Oi, apaixonados por plantas, essa aqui é Daphnopsis fasciculata, é também conhecida como embireira. Antigamente, os povos indígenas, as pessoas utilizavam essa planta para fazer cordas e as minhas rações. Ela tem uma consistência que você vai tirar a casca dela, a casca dela quase nunca arrebenta. É uma espécie que tem uma produção de frutos interessantes, que também são atrativos para a fauna. Ela produz frutos em outubro, novembro, pode ser utilizada para projetos de restauração e também para artesanato. A distribuição dessa espécie aqui está na Floresta Coralcária e também em outros lugares da Floresta Atlântica como um todo. Ela gosta de ambientes de meia sombra. O crescimento dela em viveira é bastante rápido, então você pode coletar a semente e já semear e dentro de um ano você vai ter uma muda pronta para plantir. É isso aí. Para mais informações sobre essa planta e outras, visite nosso site. Um abraço e até a próxima planta.